E aí galera, subarão na área, transformou vocês hoje mais uma vez, Jurassic World, o jogo, o vídeo de hoje, se eu não me engano, vai ser o mais sensacional, porque eu posso tá ganhando até 3 lendários VIP, rapaziada, 3 lendários, então brota aquele like, se inscreve no canal, marca o sininho, porque o couro vai comer, a cobra vai fumar, quem já viu o suvaco de cobra, brota o like, e quem não viu, brota o like também, rapaziada, o couro vai comer hoje, o couro vai comer hoje, nós vamos começar aqui, rapaziada, vamos começar aqui, Vou tá mostrando pra vocês no mercado, infelizmente, eu não consegui trazer vídeo pra vocês, porque quando eu entrei de manhã no meu Jurassic, já veio a premiação, rapaziada, tá vendo aqui, ó galera, ó, tá vendo esse lendário aqui, ó, Prionossucos, é, Prionossucos, não é parado desse tipo aí, eu ganhei 2 dele, eu fiquei entre os 5% melhores no evento VIP, tá, que eu postei um vídeo ontem mostrando pra vocês, e eu já botei ele pra upar aqui, galera, ó, já botei ele pra upar aqui, rapaziada, vamos lá, Mais de 2 dias, show de bola, rapaziada, e aqui eu tenho mais lendários, galera, aqui eu tenho mais lendários, aqui, a parada aqui tá insana, então, a parada aqui tá insana, então, vamos lá, vamos entrar aqui, rapaziada, vamos entrar aqui, já vamos ajeitar aqui essa incubadorazinha aqui, ó, moleque, show, upa, upa, pensei que ia upar direto aqui, cara, esse super raro aqui, mas vamos que vamos, tá, galera, vou tá mostrando pra vocês, que é esse aqui, galera, esse aqui, ó, ó, rapaziada, ó, show de bola, Uma outra parada que eu quero mostrar pra vocês aqui, vamos receber aqui, galera, vamos receber aqui primeiro, aqui, uh, 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 a parada tá insana, moleque, a parada tá insana, tá louco mesmo, Alan, daí, olha aí, um pacotezinho VIP aí, show de bola, opa, cliquei na parada errada aqui, galera, era pra clicar em abrir, eu cliquei ali na, pra gente poder ver as paradas ali, beleza, toca em abrir aqui, beleza, opa, aí sim, moleque, DNA, dinheiro, malandro, dinheiro, 40 aqui, Comida, tá, galera, comida eu tô procurando juntar bastante comida aqui na parada aqui, ó, 130 aqui, mais joga B, mais 260, cara, na moral, o VIPzão é carne de pescoço, olha, eu comprei ontem o pacote de ouro, tá, e agora já tô quase conseguindo comprar outro, cara, a parada aqui é insana mesmo, cara, tem tanta coisa pra me mostrar pra vocês aqui, porque o couro vai comer, galera, aqui, ó, quero mostrar pra vocês aqui, ó, esse Dino aqui, que a gente conseguiu dar uma melhorada nele aqui, ó, conseguimos upar ele, Vamos melhorar ele aqui, galera, vamos melhorar ele junto aqui, rapaziada, porque o couro vai comer, a cobra vai fumar, olha isso, malandro, o bicho é feroz, é feroz, haha, moleque, rapaziada, mastodonsauro, moleque, mastodonsauro, vamos jogar ele no nível 10 aqui pra parada ficar insana, galera, pra parada ficar insana aí, ó, tá bonito, caraca, gasta bastante de comida, né, mas vamos lá, galera, bota ele no nível 10 aí, tuba, nível 10, o bichinho tá Feroz, cara, o bichinho tá feroz aqui, ó, 1296 de defesa com 405 de ataque, vamos ver aqui as evoluções aqui, ó, galera, a primeira aqui, ó, como é que ele era feinho, beleza, ah, não, apesar que só tem uma, né, galera, só tem uma, depois que a gente deixa ele aqui, ó, tá certo, rapaz, será que a gente consegue jogar no nível... Ah, moleque, olha isso, que isso, parceiro, mas pra gente conseguir ele, cara, a gente tem que ganhar as paradas lá no pacotinho, esse aqui é o pacotinho ali, beleza, vamos ver aqui, galera, ó, explosivo, aceleração de laboratório em 15%, tá, galera, esse daqui eu não quero, o que a gente vai fazer agora, galera, vamos aqui na batalhazinha aqui, ó, tem essa batalhazinha aqui pra gente poder fazer, acesso VIP, mas nós vamos aqui no comum, cara, vamos fazer uma batalha aqui no comum, aqui, não sei se eu esqueci alguma coisa, tá, galera, vamos lá, aqui a gente tem que tomar muito cuidado, moleque, a gente tem que tomar muito cuidado aqui, porque aqui a parada é louca, a parada aqui é louca, esse x1 aqui, ó, se eu não me engano, se eu deixar ele atacar duas vezes, ele me mata, tá, galera, mas aí ele começou no jogo, tá, ele começou no jogo, beleza, ele tá com dois, ele vai atacar com dois, eu vou botar aqui, ó, tá vendo, não dá pra botar tudo no bônus que ele me mata com dois, beleza, tirando a defesa dele, ele tá com dois, ataca com dois, bebê, ataca com dois, hum, não atacou, malandro, não atacou, ele tá com dois ali, eu tô com três, se ele botar na defesa, eu botar dois na defesa, eu botar um aqui, cara, vamos ver aqui, ó, ó, ele botou um na defesa, se eu ataco, eu matava ele, mas tá maneiro, vamos ver como é que ele vai atacar aqui, ó, botei, ih, já era, rapaz, não, ele atacar com quatro aqui, não atacou com quatro? Ih, moleque, vamos ver aqui, rapaziada, agora fiquei na dúvida, se eu vou botar aqui, três aqui, não, vou fazer o seguinte, vou meter quatro aqui, galera, vamos ver, ele botou dois aqui, ele vai subir dois ali, ó, galera, ó, tá vendo, putz, grilo, ai, dei mole, galera, ele vai atacar com seis aqui, vai me matar, não tem jeito, tá vendo aí? Que mole que eu dei, já a primeira, já perdi a primeira, molecada, não, mas tá maneiro, isso daqui é fácil, daqui a pouco eu pego e destruo ele aqui, tá, eu dei mole, era pra mim ter atacado com tudo ali, eu tive oportunidade, eu dei mole duas vezes, ele me deu a chance ali, mas tá maneiro, agora, galera, aqui é o confronto, infelizmente, a gente tem que ter aqui, ó, em 28 minutos, tá, vou ter que fazer essa parada offline aqui, vamos aqui, galera, abalos galaxiais, não é isso? Abalos galaxiais, tá, vamos botar todas as criaturas aqui, que eu vou fazer aqui, galera, eu vou fazer, vou botar tudo, eu vou fazer o seguinte, vamos colocar uma paradinha dessa aqui, ó, quer ver? Vamos, vamos, vamos ver aqui, savanas, cara, vamos botar todas as savanas aqui, vamos botar todas as savanas aqui, eu vou pesado, galera, eu vou pesado mesmo, porque é quatrocentos de ouro aqui, vamos botar todas as savanas aqui, pra gente poder já brincar como? Vamos chegar irado, bolado, moleque, vamos conseguir mais um dinozinho aqui pra gente, tá, rapaziada? E vambora, cara, demora, tô jogando no PC, meu celular descarregou a bateria, então, tô vindo aqui no PC, aqui, junto com vocês daqui, ó, 198, Vamos meter aqui de bônus aqui, rapaz, só tem 75, ele tem um megatério, e nós temos um indrique, indricotério, moleque! Tubarão ainda vai perder essa língua, cara, na moral, atacou com um, show de bola, atacou com um, já era, bebê, já era, vamos lá, vou ter que ir com três aqui, galera, 317, já mata ele, joga um no bônus aqui, show de bola, e vambora, rapaziada, toma, seu puto, toma, seu puto! Aí sim, preguição aí, boladão, mano, preguiça sinistra, hein, beleza, tá com dois aí, até atacar com dois, mata a gente, mas já era na próxima, na próxima não vou perdoar, moleque, não vou perdoar, rapaz, 158 aí, beleza, tô com quatro aqui, vamos lá, 300 e pouco, joga mais um aqui, joga um no bônus aqui pra gente finalizar na última, né, se ele não finalizar agora, tá, vamos ver como é que ele vem de... Ele acha que não finaliza agora não, cara, acho que não, mas de boa, a gente vai brincando aqui no miudinho, no sapatinho, verde adversário, tem que putar com três ali, porra, não pega a gente jeito nenhum, beleza, vamos lá, vamos atacar com tudo aqui, galera, vamos atacar com tudo aqui, bota um na defesa e vamos lá, jogamos tudo no bônus, na verdade, né, atacar com tudo não, tudo no bônus, Vamos lá, que o couro vai comer, moleque, é, a preguiça gigante ali, atacou com tudo, olha isso, papaz, matou o tuba, e agora, vai viver de quê? Vai viver de quê? Vai tomar oito na cara, vai tomar oito na cara, olha isso aí, moleque, CR1390, tá bonito o tuba, tá bonito o tuba, boa nele, isso aí, deu uma pesada no pescoço, moleque, moleque doido, o jogo tá lindo demais, cara, é muito lendário pro tuba, Estamos evoluindo cada vez mais, cara, estamos evoluindo cada vez mais, depois que eu utilizei o VIPzão aí, show de bola, só a série que eu acho que não tá engrenando, galera, a série não tá engrenando, entendeu? Pô, divulga aí, rapaziada, compartilha com o amigo de vocês aí, e vamos ver esse pacotinho aqui, opa, show, ó, boa, garoto, hum, moleque, que bom da peste, tá bonito, Megistotério, é um novo, super raro, 325 aí, vamos lá, pra 650, rapaz, o DNA aqui tá ficando como? Bolado, bolado, moleque, bolado mesmo, olha aí, rapaziada, olha ele, ele é um cachorrão, parece um cachorrão, tá? Ele não é muito bom no nível 40, não, aqui, é, mas tá maneiro, vamos ver o que tem pra gente aqui, galera, vamos ver o que tem pra gente aqui, Esse daqui eu não vou fazer, tá, galera, não vou fazer, vamos aqui, galera, ó, o que eu tenho pra vocês, molecada, hahaha, vamos lá, galera, o que eu vou fazer aqui, rapaziada, eu vou utilizar, vamos utilizar somente, opa, caraca, agora tô na dúvida, cara, eu acho que eu vou utilizar esse, vou pesado, galera, vamos pesado, eu quero utilizar todo, Cara, esse daqui, esse pterodonte aqui, quando eu utilizo ele, cara, eu morro com ele, é papo de 8 horas, é muito tempo pra recuperar ele, cara, deixa nos comentários se tem alguma coisa de diferente aí, porque a parada aqui tá insana, moleque, a parada aqui tá insana, De repente eu boto, eu não coloco esse aqui não, cara, vamos ver aqui, ó, vamos ver aqui, vamos tirar aqui, ó, vamos lá, de repente eu coloco esse aqui, coloco esse aqui, o mastodonsauro, Que eu, é, vou utilizar ele, não tem jeito, eu vou utilizar ele, vamos lá, vamos utilizar esse aqui, vamos utilizar esse aqui, e, moleque, vamos nesse aqui, galera, vamos nesse aqui, vamos lá, moleque, o time tá aí, ó, vamos gastar 10 aqui de pontuação aqui de, esqueci o nome dessa moedinha aqui que a gente tem bastante, né, vamos lá, ó, rapaziada, 791 de dano, malandro, já vou jogar no bônus aqui, já vou jogar no bônus, ele vai trocar ali, eu vou manter, não vou mexer, tá, galera, vou manter, ele vai trocar o dino, vai ter que botar um ali pra você bater de frente ali, ó, show de bola, e vamos ver se ele vai atacar, galera, ele botou um na defesa, certo, se ele botou um na defesa, A gente com dois ataques não mata aqui não, galera, vamos lá, um, dois, três, vou botar um aqui no bônus aqui, galera, boa, beleza, ele só tá com dois, tá, ele só tá com dois ali, ele não mata a gente, tá, ele não mata a gente, beleza, atirou um de defesa nossa aqui, ele tá com dois na defesa, vou atacar com tudo, galera, vamos atacar com tudo aqui, vamos atacar com dois na defesa, vamos atacar com três, cara, vamos lá, vamos com tudo, Olha lá, ó, se eu não faço dessa forma, galera, se eu não faço dessa forma, ia dar ruim, parceiro, ia dar ruim, agora ele tá com três, vai ter que atacar com três pra mim, não, se ele atacar com dois, ele me mata, é, se ele atacar com dois, ele me mata, é isso mesmo, atacou com dois, me matou, botou um na defesa, com certeza, nós temos três ou quatro, nós temos quatro, ó, galera, ó, beleza, já destruímos aqui, ó, ele tá com um na defesa, dois a gente destrói, beleza, show de bola, bota um aqui no bônus, tá, galera, Bota um aqui no bônus aqui, vambora, parceiro, vambora, o Kukuro vai comer, a cobra vai fumar, tá bonito, garoto, aí sim, parceiro, aí sim, é, tem bastante vida, mas tem pouca força ali, ó, atacou com quatro, se eu não me engano, atacou com tudo, né, atacou com tudo, é, isso mesmo, rapaziada, vou ter que invadir com tudo aqui, sem perdoar ele, vamos ter que atacar com cinco aqui, pra gente dar a vitória pra gente aí, poder pegar mais uma criatura lendária, malandro, Mais uma criatura lendária aqui pra gente aqui, hein, vamos ver, rapaziada, vamos ver aí se o Kuro vai comer, se a cobra vai fumar, é, moleque, mais um pacotinho, moleque, caraca, moleque, três lendários de uma vez, moleque, três lendários num único dia, vamos lá, vamos lá, não trava não, galera, olha isso aí, rapaziada, vamos ver o que vai vir aqui pra gente aqui, ó, galera, duzentos e poucos, show, ó, cento e dez de comida aqui, ó, beleza, nós conseguimos essa parada aqui, arco moderno e dá sete, olha isso, tiranossauro, parceiro, tiranossauro, aí sim, tuba, aí sim, moleque, seiscentos com mais e pouco ali, mil trezentos, rapaz, será que amanhã já tem vídeo de coisa, moleque? Vamos ver aqui, cara, se eu não me engano, o tiranossauro aqui, ó, rapaziada, ó, se eu não me engano, esse aqui é tiranossauro, é, tiranossauro também, vou ter dois, cara, vou poder jogar no nível vinte, malandro, vai, ó, cara, esse daqui, galera, não vou jogar, infelizmente que eu tô pelo PC, é complicado, vou mandar o Owen lá, pegar as paradas todinha lá, tá, rapaziada? Vamos receber aqui, molecada, vamos receber aqui, que a parada aqui é insana, olha isso, moleque, ponto exclusivo de VIP aí, ó, aí sim, agora que tem as emissõezinhas aqui que eu não vou cumprir, né, galera, Tem essa parada aqui pra gente fazer aqui, ó, ó, que lindo, show, show, então, rapaziada, eu espero que tenham gostado do vídeo aí, vai botando aquele like, tomo junto, abração, fui!